Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre notificações em seu smartphone com Android. Notificações do WhatsApp. Acontece que muitas pessoas não recebem as notificações do WhatsApp. Não tem quando o seu amigo chama você e por mais que você tente o seu telefone, sabe, não toca. Ele não notifica no WhatsApp. Provavelmente isso é uma pequena configuração que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Então ó, se você gostar do vídeo, deixa o like pra ajudar na divulgação, tá? Compartilha com seus amigos pelo WhatsApp. Então presta atenção comigo nesse tutorial. Uma das coisas mais chatas que pode acontecer é você não receber a notificação do seu WhatsApp. Olha, normalmente isso é um processo muito simples de resolver. Basta você clicar no ícone de configurações em seu smartphone e depois procurar aqui embaixo pelos aplicativos instalados. Você vai clicar nos aplicativos e vai localizar o WhatsApp. Quando você encontrar o ícone do aplicativo, você vai clicar sobre ele e procurar o menu de notificações. Lembrando que dependendo da versão do seu smartphone ou do Android, ele pode estar em campos diferentes, mas você vai procurar por notificações. Clicando em notificações, você vai ter uma opção padrão do Android que é permitir a exibição. Presta atenção que essa opção tem que estar marcada. Você ainda pode forçar o aparelho a tratar as notificações do WhatsApp como prioridade. Deixando essa opção ligada, ele vai tratar as notificações como prioridade. E você não vai deixar mais de receber essas notificações. Uma outra opção que você tem é dentro do próprio aplicativo, clicar aqui nesses três pontinhos e selecionar configurações. Em configurações, você tem um item também de notificações. Acessando esse ícone, você tem as opções de notificações. E é importante que esta opção de sons de conversa esteja sempre ativada. Além da personalização do toque, da vibração e até do LED de notificação que você pode utilizar. Se você tiver alguma dúvida, você pode clicar novamente aqui nesses três pontinhos e redefinir as configurações de notificação para o padrão. Mas existe uma terceira opção que eu vou deixar aqui para você, que é como você personalizar as notificações dos seus contatos. Depois de você selecionar o contato que você quer personalizar, você vai clicar novamente nos três pontinhos e em ver contato. Rolando um pouquinho a tela em seu contato, você tem a opção de silenciar as conversas quando você não quiser que ele te incomode. Ou de utilizar notificações personalizadas. Aqui nesse item, você pode marcar essa caixinha e personalizar o toque para esse contato. Assim, quando ele entrar em contato com você, você vai saber quem é. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você tenha curtido e possa clicar aí no gostei e compartilhar com seus amigos nas redes sociais e também pelo WhatsApp. Vai! E deixe o seu comentário. Fala para mim se resolveu o seu problema. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque como sempre tem vídeos sobre tecnologia, aplicativos, smartphones e muito mais todos os dias por aqui. Então, basta se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo então, grande abraço!